Tira pra cima, tira pra cima Ah rapaziada, acabou a brincadeira aí caralho, é do carro porra Meu Deus tem um cara aqui, só tem no rola as caralho Hoje é dia de Rafão virar webbandido e dominar o morro do Renato, eu vou te pegar tá Eu ia pegar o Ruoc no Free Fire, ele não apareceu aqui no Brasil né, ficou com medo, pipocou Então eu vou ter que invadir o morro do Renato Garcia né mano Renato Garcia ele tem uma cidade no GTRP e eu falei, ora por que não invadir essa cidade e dominar o morro que ele fala que é dele Peguei um trabocão na mão irmão E invadir a favela do Badá, que é o Renato Garcia E pra isso eu tive que virar um webbandido, tive que roubar carro, tive que fazer muita coisa Então veja a missão hoje, invadindo a favela do Renato Garcia no GTRP Deixa o likezão e vambora Que coisa linda Será que o Renato vai ficar bravo? Não sei, vamos ver Desce os dois Vou roubar os seis não, pode ser, pode ser Não, papo reto, papo de amigo mesmo Não, papo reto Papo reto, vou roubar os dois Desce os dois aí pô Papo reto, chega aí, chega na calçada aqui Vou trocar uma ideia com vocês Calmou, calmou Ó, abaixa a arma, só vou conversar se você abaixa a arma Não, tira a arma aí Ele vai passar a nós Tira a arma Seguinte, mão na cabeça os dois pô Mão na cabeça os dois pô Bota a porra da mão na cabeça Perdeu o carro, perdeu o carro Pera aí, tá dando tiro Vambora, pô Que isso? Calmou, 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 desculpa Desculpa Foi na hora Foi na hora que a adrenalina sumiu Calmou, desculpa Perdão, perdão A adrenalina subiu Eu fui tentar entrar no carro Mano, tô de boa Tô de boa, mano Tô com nada Ah, mano, tu não me roubou, né, cara? Ah, mano, tu é um safado, cara Mas tu é um safado, rapaz Tu roubou meu cotonete que tava no bolso de trás Aê, caralho Vai fazer o quê, rapaz? Oh, muito obrigado, mano Você me deu 50 mil? Ah, eu fui embora Calmou, calmou Calmou Calmou, calmou Calmou, você não aponta essa pistola pra mim, não Você não sabe com quem você tá falando Desculpa, desculpa Perdão, 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 perdão Perdão, parei, 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 parei Perdão, perdão, perdão Craverson Craverson, tá um pipocado o homem aqui, Craverson Meu Deus, Craverson 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 Caraca, mano Para aquele carro lá, pô O cara tá louco Paulinho louco aí, meu irmão Pô, tá doido, irmão Vai sair atropelando todo mundo mesmo Ai, ai, vou morrer Sai, sai, sai Vou morrer de maluco aqui, mano Calmou, calmou Tô de boa Eu tô de boa Levanta a mão do carro Isso aqui é um assalto Eu tenho um dedo apontado pra tua cara Isso aqui é um assalto Tira, sai do carro Sai do carro Isso aqui é um assalto Eu tô com o dedo apontado na tua cara Sai do carro Eu tô com o dedo fortemente armado aqui É o Rafão, o Rafão Pelo amor de Deus, gente Ah, meu Deus do céu Meu nome é Gilson Ratão Vamos manter o personagem aqui? Meu nome é Gilson Ratão Ah, pela... É o Ratão Eu tenho uma arma Quer se eu te dou? Dá uma arma Dá uma boa, moleque Tu é um Deus, tu é um Deus Cadê, cadê Alguém libera esse carro aqui pra mim Já que vocês gostaram de mim, pô Já que eu sou a Xuxa Meneghel aqui, pô Quer que eu poke alguém aqui, Rafão? Não, para, 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 para Eu com a mão levantada Tem muita arma aqui, ó Dá, dá pra mim Dá pra mim uma arminha aí Na boa Você precisa ir lá na garagem pegar o carro Ih, vai agora, pô Porra, eu tenho um carro aqui Esse carro, quem, quem, quem? Não, velho Eu tô encerrando com o Achei o Rafaão, velho Do nada E o Rafaão do... Rafaão de... TV é onde, fio? Que isso, mano Meu nome é Gilson Ratão, porra Eu sou o Edilson Ratão, c... Porra Ah, para de me algemar, para Para, para, porra Para com essa merda aí, pô Para com essa merda aí, pô Para com essa merda aí, pô Papo reto Rafaão, Rafaão, Rafaão 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 Eu sou o Lucas Neto, porra Caramba, moleque Eu virei a Xuxa Meneghel aqui, mano Rei dos baixinhos Cês caras aí, cês caras aí Trobando aí, pô Olha esses caras aí Para ali, para ali Vou conversar com esses caras aí, pô Nós precisa pegar um carro Não, para lá Que eu vou conversar com aqueles caras Eles me olharam torto Os caras me olharam torto Eu não gostei Não, não mata não Não mata não Não vai conversar Não, não, não vai conversar Se o bagulho precisar Nós tira O bagulho... O bagulho é... Não, o bagulho é conversadinho O bagulho é conversadinho O papo é reto O bagulho é conversado O bagulho é conversado Para o alto Agora eu tenho um dedo apontado Para a sua... Pera aí Eu tô com o dedo altamente armado aqui Não tenho medo de usar Bota a mão na cabeça, caraca Bota a mão na cabeça Bota a mão no chão Que o bloco vai te dar o revistão Tira de lado aí, pô Não tem lockpick não? Tá bom Tá, tá, tá safe, tá safe Tá só com a cueca no corpo Vambora Deixa ele, deixa ele Não corre não Senão eu vou atirar com esse dedo aqui Senão eu vou montar o dedo na minha cara Corre não, pô Desceu, desceu, desceu Perdeu tudo, perdeu Desceu, desceu Vai, 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 porra Embica, porra Mata ele, mata ele, rapaz E a porta de panameira tá vindo, moleque Embica, porra Fuga, fuga, moleque Fuga, moleque Eu não sei da fuga não Cara, tá acabando a bala aqui, porra Então, gente, vamos agregar um Foá sem mim Ainda bem que os moleques são Boa, moleque Tu é um deus É fuga Agora vamos invadir o morro do Do, 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 do Cara lá, mano Do Renato Garcia Nós vamos invadir na rata, tá ligado A gente encosta a moto aí pra não fazer barulho Qual essa moto aí Nós tem que subir no, no teirado da comunidade aí, meu irmão Não, eles não vão, eles não vão estar na beirada Será que dá o fuzil pra anotar eles? Não, calmou, calmou Dá o fuzil na minha mão Se tiver fuzil já dá na minha mão aí Mano, mas anotar de botoca Vai fazer um barulho Os caras já vão ficar na, na, na ratança Bora, bora, bora Calmou, calmou Calma, calma Eu sei o que eu tô fazendo O pior é você entrar de moto aí Se os caras Verem Calma, calma, calma Você tá comigo, filhão Você tá comigo, cara Calma, cara Você tá comigo Bora, bora, bora Não quero morrer aqui, não Calma, 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 calma Mas os caras tão tudo lá pra baixo, não viu Bora, bora Só não vai de motoca no meio da quadrilha ali Não, não, não Pera aí, pera aí Vamos, vamos na ratança Vamos na ratança Ai, ai, ai Ai, não, não faz barulho não, faz barulho não Vamos descer e matar ele Calma aí Não, não, não mata ele não Não, não mata ele não O cara quitou, o cara quitou, vem Não, não mata o cara não, pelo amor de Deus O cara tá do fuzil Vamos fazer o barulho certo, na moral Meu Deus do céu, bicho Bizão, pai Visão, família Encostou Pera aí Seguinte Meu nome é Cleitinho Não, Edilson Ratão Pera aí Meu irmão, não era pra ter feito isso não, pelo amor de Deus Pô, na moral Aí, ó, chegou aí, ó Chegou aí, pô Chegou aí, pô Não fui eu, não, fui eu Tá, fui eu, fui, não, não, para Não, o que aconteceu? Cavalão, deixa eu conversar, deixa eu conversar Calma, 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 calma Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Que tá acontecendo aqui? Pera aí Pera aí Pera aí Não é assim também não, menor Não, 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 não É assim Costou aí, encostou aí, encostou aí Todo mundo calma Vamos manter os Vamos manter a calma aí Seguinte Ah, não, pelo amor de Deus O que tá acontecendo, Cavalão? Cavalão? Ave Maria É ele mesmo? Deixa eu acessar meu CPF Edilson Ratão, irmão Não posso sair do meu inercivo, não Pera aí, pera aí, pera aí, Cavalão Fui só fazendo o Geras ali, mano Qual que é o seu nome aí, Cavalão? É Gia Ô, Gia Papo reto Fala mesmo O que que eu fui fazer? Não, fui fazer meu Geras ali de conteúdo Fui trocar uma ideia com a galera do Morro ali pra Tentar desenrolar alguma coisa Mataram Não fui, não ia matar não, na boa Não tem graça eu chegar ali simplesmente Desrespeitando todas as normas oficiais Do RP Simplesmente eu só fui fazer meu Geras ali, tá ligado? Ia trocar uma ideia Ô, já que cê Já que cê deu Solta uma bazuca na minha mão aí, pô Pra mim Solta uma bazuca na minha mão aí, na boa Na boa, Cavalão Tem como soltar uma bazuca na minha mão? Calma aí, Vian Vou te passar um fuzil Fechou, fechou Pô, cuidado com esse pau aí de chuchar, meu irmão Tu vai ser o Tu vai ser o Aí, tô te telando, vamo Bora, bora, bora Puxa esse moleque também que ele vai ser o cobalho Vai ser o distrair Ele vai distrair todo mundo Metagame nada, viu? Deu? Nada, tá louco Puxa eu também, Cavalão Esse momento aqui não existiu Mano, agora cê já ficou famoso na city Todo mundo vai te procurar Cave Maria Bota um lugarzinho bom pra mim Pra mim, pra me pegar uma Vou ficar contigo Tu vai dar uns pipocos Ou eu vou te levar pra outro lugar Ave Maria, moleque Deixa eu ver Ai, carai Foi demais Ai Calma, calma, calma Su moleque vai me ver Não, não, vai, vai Puxa o fuzil Puxa o fuzil Carai, não cutuco Pipoco, pipoco, pipoco Puxa o fuzil Calma, calma, não puxa ainda não, não puxa ainda não Cavalão, cavalão, tô aqui O Ponei Mágico O Ponei Mágico chegou, chat É ele, ele criou vida, chat Nós estamos na maior cena do Veloz Furiosa E eu e o Ponei Mágico aqui, pôr do sol Meu irmão do Celta, eu sou muito ruim de mira Eu jogo Free Fire, meu irmão, a Miracola lá, porra Eu achei que a Miracola lá na cabeça Calma, calma, me bota na varanda, me bota na varanda Me bota na varanda que eu vou matar Me bota na varanda Vai, vai, vai Calma, calma Não tô vendo o caralho Calmou Morri Meu Deus Meu irmão, caí numa valeta aqui, filhote Calma, deixa, 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 deixa Qualquer coisa você me puxa Me joga em cima de um telhadinho, que divisão, pô, né Vai, 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 vai Tem um aqui embaixo Vai, 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 vai Ah, rapaziada Acabou, acabou a brincadeira aí Cara Dentro do carro, pô Meu Deus, tem um cara aqui Matei no Rolas, cara É o Rafão da Mira Fala dele, cara Fala dele, pô O Scryle Calmou Puxa, 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 puxa Calma, calma, calma Agora o pai mostra que a Mira acessa Meu Deus, eu matei o ADM, cara Bota a mão pra cima, cara Eu tô louco Calma, rapaziada Pegadinha, era pegadinha Calma, calma, pegadinha, pegadinha Não, pegadinha, pegadinha, pegadinha Era pegadinha, era pegadinha É pegadinha, pegadinha Calma, calma E aí, irmão Como é que tamo? Ah, o moleque aqui, pô Que largaram o fuzil nele Calma, 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 calma Mal respeito, mal respeito Desculpa as aralhar quebradas de vocês aí Calma, calma Não atira nele que tu vai tomar Tu não atira nele Então esse aí foi o videozão, rapaziada Não esquece de deixar o likezão Se você chegou até o final Comenta aí Rafão no GTRP Se você quer ver mais gameplay do Rafão No GTRP aqui nesse canal Tamo junto E falou E falou